Fala pessoal, tudo bem? A Grêmio TV do lado do Tricolor na Copa Libertadores da América. Buenos Aires, Argentina, e a gente aproveitou para fazer uma visita mais do que especial. Se existe algum lugar aqui na Argentina que tenha a cara do Grêmio, esse lugar é aqui. Seja pelas três cores, seja pelo amor à camiseta, seja pela história e seja pela união das duas torcidas. Estamos aqui no estádio 3 de fevereiro, casa do Clube Almagro. São os Tricolores aqui de Buenos Aires. E uma amizade que já dura 20 anos e começou com essa galera que está aqui. Meu nome é Kleber, eu sou brasileiro. Meu nome é Juanjo e sou argentino. Eu sou brasileiro. Meu nome é Miguel e sou argentino. Mariano, sou argentino. Sou Silvio e sou argentino. Olá, sou o Mateo, sou argentino. Como começou a amistade de Grêmio e Almagro? Bom, começou há 20 anos mais ou menos com o Kleber e o Juanjo que se conheciam pela primeira vez. Kleber estava procurando a Almagro e se contactou com o Juanjo. Por Orkut. Por Orkut. Por Orkut. Por Orkut. Por Orkut. Kleber vindo para Buenos Aires e se contactou com o Juanjo. Depois, uns meses mais tarde, eu vou para Porto Alegre a ver um partido de Grêmio e encontro no Olímpico a Kleber com outro amigo que havia venido, os dois com a camiseta de Almagro. E isso foi já em março de 2005. Pessoas do Grêmio que vêm para Buenos Aires e já fazem do site do Almagro um ponto turístico. Tu chega aqui, tu te identifica como torcedor do Grêmio. Tu é muito bem recebido tanto aqui como na sede social do Almagro, que é lá no bairro do Almagro. Inclusive na sede social tu só pode entrar com as camisetas do Almagro, da Argentina e do Grêmio. Não pode entrar com mais uma camiseta. Mais que amigos, somos cintas já do Grêmio, entendeu? Vamos alentá-lo, viajamos a Porto Alegre, quando vir a Juana da Argentina não vamos saber. Quantas vezes fui até já? A Porto Alegre eu vi 5 ou 6 vezes. Para mim é um pedaço do Grêmio aqui em Buenos Aires. Desde efeito eu sou sócio, né? Votei na última eleição do Almagro. Sou o primeiro Grêmioista na história a votar no clube. O Mariano é um cara que sempre acompanha as redes sociais do Grêmio, sempre acompanhando a Grêmio TV. E nada, comecei a ir a enamorarme do Grêmio, até que terminei fazendo meio tatuaje do Grêmio aqui, porque é parte de meu coração também, assim que, bom, nada. E, bom, eu como dizem eles, eles começaram essa amistade. Eu comecei a conhecê-los por eles, comecei a conhecer o Grêmio. Já de jovem tinha camisetas de Grêmio por os colores. Viste que quando você vai ao Brasil, qual compras? A da tua club, a que tem os mesmos colores, que te identificam, então, bom. Algo lindo de Almagro é que há uma participação do barrio, da gente do barrio. E me contaste que a gente que pintou o estadio, assim, como é isso? Bom, nós tínhamos uma agrupação, parte que estava Miguel também, e outros 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 outros. Um dia decidimos colocar plata entre nós e juntar e fazer rifas, e assim fizemos coisas. E terminamos fazendo os vestuários de Almagro, depois os chicos pintaram a cancha. E nada, isso por o clube, por o amor ao clube, mais que outra coisa, não? O Erles e Daniel foram os responsáveis por essa pintura maravilhosa aqui do lado do estádio do Almagro, né? Bom, isso foi um convite que partiu do Almagro, né? Os caras tinham essa parede e queriam representar a amizade, que já tem um bom tempo. E aí cederam esse espaço, a gente juntou dinheiro através de rifas, vendeu camisa, vendeu boné. E aí conseguiu fazer essa pintura aí que representa um pouco da amizade, né? E o Mateo é filho do Mariano, a nova geração, né? Dessa relação de Grêmio-Almagro. Nueva generação da união das hinchadas. A mim, me parece... Eu sou fan de Almagro, hincha, fanático todo por meu papá, que me heredou os colores. E Grêmio também. Ele me... Já quando eu me disse hincha de Almagro, já Grêmio já estava... Já era parte e é isso no mais. E, bom, é uma amizade que já está há 20 anos. Vivimos um monte de coisas. E, bom, hemos crescido também. E se formou esta família, já que... Más que uma amizade, é uma irmandade. Tá aí, pessoal. Grêmio e Almagro, uma irmandade, né? Foi uma tarde muito legal aqui em Buenos Aires. Essa galera aqui, muito obrigado a todo mundo. Grêmio e Almagro juntos. Bravoo.